Sete horas e quarenta minutos, é hora do futebol no SBT Paraná. Tô aqui com o Guilherme de Paula, nosso convidado mais do que especial, sempre pra comentar a rodada do Brasileirão. Não é, Guilherme? Uma boa noite pra você. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Vamos lá. Vamos já comemorando a vitória do Atlético, né? É ótima notícia do final de semana, né? Aliás, o furacão de uma ótima recuperação no Campeonato Brasileiro. Ontem, uma vitória marcante, né? Fez em vinte minutos o Massacre. Três a zero. Uma vitória muito importante em apenas vinte e um minutos. Importante destacar, Thaís, que o Atlético tem esse tabu contra o Flamengo desde mil novecentos e setenta e quatro. Então é algo que já fica até esperado, né, pelo torcedor atleticano. Jogo contra o Flamengo, normalmente tem vitória aqui em Curitiba, especialmente pelo Campeonato Brasileiro. Mas vale lembrar, o Atlético ainda está na zona dos rebaixamentos, vai precisar de uma recuperação. Tá perto do Paraná, por exemplo, né? O Paraná ontem jogou contra o Internacional, no Beira Rio, e conseguiu segurar o resultado até os cinquenta minutos, mas daí levou esse gol um a zero, uma derrota que até já era esperado, mas não pela maneira que foi, né? O Paraná conseguiu jogar bem, conseguiu defensivamente fazer uma boa partida, mas não resistiu. Acabou levando o gol no finalzinho, o Internacional está lá no G4. Vamos agora para a nossa Série B, Coritiba e Londrina. O que comentar sobre eles? É, os dois não estão bem, né? O Londrina, pelo menos, se recuperou. Já o Coritiba, até pela ambição que tem, é o décimo colocado, e perdeu esse jogo, né? A gente está vendo aí o jogo contra o Atlético Goianiense, gol marcado pelo Kaiser, logo no comecinho da partida. Essa foi a estreia, Thaís, do técnico Tcheco, que tem como grande objetivo a recuperação no Campeonato Brasileiro, mas pelo jeito ela não vai acontecer. O Londrina, pelo menos, venceu, pelo menos já dá uma aliviada, pelo menos para sair da zona do rebaixamento. E que missão tem o Tcheco no Coritiba, hein? Não é das mais simples, Thaís, porque o Coritiba, é importante a gente lembrar, né? Tem um rebaixamento nas costas, tem toda uma pressão, e agora está no plano de emergência. O Tcheco chega no Coritiba para tentar, de alguma forma, levantar a equipe. Só que o Coritiba é o décimo colocado, está a quatro pontos do G4, e faltam 17 rodadas. vai precisar ir de uma pontuação, mais do que ele tem feito normalmente, para conquistar o acesso. Então, a situação não é simples, é um ano decisivo na história do Coritiba. Continuar na segunda divisão seria uma espécie de mais um rebaixamento, Thaís. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, Guilherme.